Você sabia que há vampiros humanos que absorvem sua energia e podem produzir um efeito desastroso ao seu campo bioenergético? São chamados de vampiros energéticos. Eis aqui alguns tipos de vampiros energéticos. Cobrador, cobra sempre tudo e de todos. Quando nos encontramos com ele, logo vem a pergunta do por que não lhe telefonamos ou visitamos. Se você vestir a carapuça e se sentir culpado, abre as portas. Use a sua própria arma, ou seja, cobre de volta e pergunte por que ele não liga ou aparece. Deixe-o confuso e não permita que ele retruque. Crítico, é aquele que critica tudo e todos, usando comentários destrutivos. A maledicência tende a criar à vítima, um estado de alma pesado e abrirá o seu sistema para que a energia seja sugada. Diga não a suas críticas. Adulador, adula o ego da vítima, cobrindo-a de elogios falsos. Muito cuidado para não dar ouvidos ao adulador, pois ele espera que o orgulho da vítima abra as portas da aura. Reclamador, é o que reclama de tudo e de todos, da vida, do governo, do tempo reivindicando e protestando sem parar. O mais engraçado é que nem sempre dispõe de argumentos sólidos para justificar os seus protestos. Inquisidor, dispara perguntas sobre tudo e não dá tempo para responder. Na verdade, ele não quer respostas, e sim desestabilizar o equilíbrio mental da vítima, perturbando o seu fluxo normal de pensamentos. Lamentoso, vivem chorando suas desgraças. Para sugar a energia da vítima, ataca pelo lado emocional e afetivo. Lamenta-se e faz de tudo para despertar a pena. É sempre o coitado, a vítima. Hipocondríaco, cada dia aparece com uma doença nova. Adora colecionar caixas de remédios e sabe o nome de todos. Desse jeito, chama a atenção de todos, despertando preocupação e cuidados. Enquanto descreve os pormenores dos seus males e conta os seus infindáveis sofrimentos, rouba a energia do seu ouvinte, que depois se sente péssimo. Encrenqueiro, para ele, o mundo é um campo de batalha, no qual as coisas só são resolvidas com a violência. Faz com que a vítima entre na sua briga, provocando nela um estado agressivo. Este é um método eficiente para desestabilizar a vítima e roubar-lhe energia. Ao conhecer os tipos acima, fica bem mais fácil identificar, tomar o controle e sair ileso da situação. Uma boa dica, que serve para todos os tipos citados é simplesmente ignorar ou deixar falando sozinho. Diga que tem mais o que fazer ou mude de assunto. Pratique o orar e vigiai sempre. Pratique a meditação. Aprenda a respirar da forma correta e valorize sempre o bom humor. São grandes armas no Combate aos vampiros energéticos. Só não se esqueça de analisar também a você mesmo, pois, você pode estar praticando o vampirismo energético com as pessoas à sua volta e não está se dando conta. Mude seus hábitos, pensamentos e principalmente o que diz as pessoas, para não se tornar um deles. Alguns métodos para combater o vampirismo. Um, evite o contato físico com ele, pois em geral o vampiro adora falar tocando, quase colado em você. Dois, não faça o jogo dele, não se envolva em discussões intermináveis e sem propósito. Três, não fique muito tempo com ele numa sala, ou em qualquer ambiente fechado, tenha sempre mais pessoas perto. Quatro, ande sempre com uma turmalina preta, pois esta pedra ajuda a bloquear a entrada de energias. Cinco, depois de um contato mais prolongado, opte por um banho de sal grosso. Seis, se for possível tome um banho no mar ou em uma queda d'água. Sete, faça sempre as suas orações e peça para se limpar espiritualmente, e peça pelo vampiro, para que ele encontre a paz, o amor, a alegria e desperte sua consciência.